Oi, oi meninos e meninos, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é um vídeo que eu gravei na casa de um amigo meu, o Gui. Nesse fim de semana, a gente jogou King of Tokyo. É um jogo que ele é bem simples, ele não tem muita coisa, né? Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu achei legal estar trazendo pra vocês um vídeo mostrando um dos nossos jogos, né? Aqui eu escolhi a Cyber Kitty, começa sempre com a estrelinha no zero e o coraçãozinho no dez, que é a vida. Olha que bonitinha ela, né? Aqui o meu parceirinho escolheu aqui o GigaSau, né? Bonitinho. Aqui a gente tem o mapa de Tóquio, né? Quando você tira nesses dados aqui uma patinha, você já entra automaticamente em Tóquio. Temos aqui o Pinguim, Space Penguin, também, que é muito bonitinho também, aqui, ó. E aqui a gente tem também um personagem Mecha Dragon. Olha que fofura ele também. E aqui as cartas, que são as nossas cartinhas de skill. Se a gente quiser comprar alguma delas, a gente tem que ganhar energia, que a gente ganha com esses dados aqui, quando sai esse coisinha aqui, ó. Tá vendo? O rainho. Aí você ganha e aí o valor de cada uma aqui você vai pagar pra comprar. E aí tem aqui as coisas que elas fazem pra ajudar a gente a ganhar o jogo. E basicamente é isso, esse é o nosso setup inicial e a gente vai dar uma julgadinha agora e depois eu volto com a finalização do jogo. E nessa partida eu perdi, eu perdi muito feio. Na verdade eu perdi porque a pessoa tirou um dado muito forte. Que foi uma sorte em um milhão, gente. Gente, olha isso aqui. Olha essa cara de vergonha dessa criança. Olha aqui, gente. Olha aqui os dados que essa criança tirou. Olha aqui a minha vida, a minha fama, aonde eu estava. Vai querer fazer isso comigo, esse drogão. Me bateu, me tirou de Tóquio. O que eu faço com um trem desse? O pinguim do espaço que ganhou. E ele ganhou muito bonito, com várias cartas. Super top mesmo. Mas não deu pra eu gravar o final, a finalização da partida. Bom, meninas e meninos. É isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Deixa nos comentários o que vocês querem ver aqui que eu trago pra vocês. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.